Apoio Cultural, doutora de Milson Rosa. Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, Marta Costa! Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. No programa de hoje, veremos uma matéria sobre os tipos de peeling. A repórter Diana Saraiva acompanhou um tratamento na clínica Kate Vieira. Teremos uma matéria sobre cuidados com animais domésticos no frio. No nosso quadro de curiosidades, veremos algumas famosas que já fizeram bichectomia. Você sabe que cirurgia é essa? Tudo isso e muito mais você confere agora no programa Marta Costa desta noite que está apenas começando. Bacana, tá aí então o que foi preparado para vocês nesta noite de segunda-feira, espero que gostem, tá certo? Vamos agora então às nossas datas comemorativas do dia 15 e 16, hoje e amanhã. Tem algumas datas especiais, a produção preparou e traz agora pra gente. O dia 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. O objetivo da data é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. Dia 15 de junho também é o Dia do Paleontólogo. A palavra paleontologia quer dizer o estudo da vida antiga, criada em 1812 pelo naturalista francês Georges Cuvier, um grande pesquisador de animais extintos. A paleontologia é uma ciência que estuda o passado através dos estudos dos fósseis, a idade do fóssil, as condições de vida, a morte do animal fossilizado, características, entre outros que podem ser descobertos através deste estudo. 16 de junho é o Dia da Unidade Nacional no Brasil. A razão desta data não se sabe ao certo, mas imagina-se que é uma proposta para a integração do povo brasileiro, tendo em vista a conservação dos seus valores morais, culturais, políticos, sociais, etc. Para manter, portanto, consolidada a paz e estabilidade do país, militares e civis brasileiros precisam estar unidos. Só dessa maneira se constrói o bem-estar e a prosperidade e se fortalece a unidade nacional. Bacana as datas comemorativas, então, desta segunda-feira, desta terça-feira. É bom, né, gente? A gente ficar sabendo do que se comemora nos dias. Eu gosto bastante, bacana mesmo. Olha, o programa, como você viu aí no nosso início, na nossa escalada, está recheado, tem boas matérias. Então, eu espero que você goste, que você curta. Quero mandar um grande abraço lá ao Dr. Admilson Luiz Rosa, da Clínica Exata, o nosso especialista em implantes dentários, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui, com as telespectadoras da TV, com minhas ouvintes lá do rádio. Então, tem feito laços de amizade com suas pacientes. Então, um recadinho, assim, para quem está precisando fazer um implante dentário, sabe, você que usa, assim, dentadura, aquela dentadura fica, assim, meio que sambando na sua boca, já fez você pagar muito micos, né, amiga? Pois é, vai lá, um implante, dois implantes, pronto, ele vai fixar a sua dentadura e você nunca mais vai pagar mico. Vai comer direito, vai ter qualidade de vida, vai ter autoestima renovada. Então, precisou de um dentista, precisou de um especialista em implantes dentários, a gente indica ele. Doutora Admilson Rosa, experiência e excelência em implantes, com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutora Admilson Rosa, implante dentário ao seu alcance. Ótimo, anotou o telefone? Passou aí, ó, 3624-9559. Amanhã, de manhãzinha, você liga e agenda com ele. Se falar que nos assistiu aqui na TV UP, vai ter, é claro, um atendimento para lá de especial. E como a agenda dele é muito apertadinha, aí ele dá um jeitinho lá de encaixar você, certo? Está combinado, então. Nada de ficar aí sofrendo. Saúde bucal é com o doutor Admilson Rosa, lá da clínica exata. Vamos lá para o nosso intervalinho? Daqui a pouco tem o desfilinho básico da chibata, hein? Já, já. Já saiu o favo da casa decorada para vocês também, são nossos apoiadores aqui na TV. Grande beijo para você que parou na frente da televisão para nos assistir, hein? Eu sei que tem muita gente que para tudo neste momento, para assistir. É muito bacana isso, né? As pessoas estão valorizando as coisas locais. Eu sou bairrista, eu gosto muito de valorizar as coisas da gente, da nossa terra. E a minha ouvinte que está aí me assistindo, está me valorizando, está valorizando o nosso trabalho. A TV UP, que é aqui de Humoarama, né? Uma TV de qualidade que tem uma programação especial para toda a família. Já, já a gente volta. É rapidinho. Você não obedece. Você, pai, eu não sou, eu não sou bravo. Você é brava sim. Não, sou barzinha. Você é teimosa. Pai, pai, sou barzinha. Você é boazinha? Eu acho que você é meio chata. Não sou chata. Não sou chata. Não sou chata, pai. E por que você chora? Porque eu choro. Por que você chora atoa? Eu sou... Eu estou brava. Você está brava? Por quê? Porque sim. Porque você é chata. Eu não sou chata. Você é teimosa. Eu estou boazinha. Você está boazinha? Tá. Eu estou brava. Por que você está brava? Porque sim. Porque você é chata. Eu não sou 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 chata. Você é brava? Você é brava? Ixi. E chata. Eu não sou chata, pai. Eu não sou chata. Não é não? Eu sou... Eu sou baba. Baba. Eu sou baba. Pai, eu sou baba. Por que você é brava? Porque sim. Porque sim. Porque sim, pai. Não, não acredito. Eu sou baba. Então tá bom. Eu sou baba. Eu não queria pôr outra bota. Eu não queria pôr a outra bota. Por que você não queria pôr a tua bota? A bota não. Porque eu sou baba. Do que, pai? Sou baba do que. Tá brava comigo? Por quê? Porque você não obedece eu. Eu não obedeço você? O que eu fiz de errado? Pai, você não obedece você, pai. Você não obedece você, pai. É? Eu não obedece você. Você não me obedece? Por quê? Porque sim. Porque você é teimosa. Eu não tô... Eu tô baba. Vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes? Então vamos fazer a paz? Toca aqui. Não, rapazinho. Então joga um beijo pra mim. Pai. Não, rapazinho. Não, rapazinho. Não, rapazinho. Não, rapazinho. Não, rapazinho. Não, rapazinho. Tchau, tchau